Então vai lá, o que eu mais gosto do Rio? Bom, o Rio é uma cidade que o que mais tem é coisa pra se gostar, mas eu adoro quando eu saio do Leblon e vou pra São Conrado pela Niemeyer eu acho incrível aquele mar, quando tá verão, aquele azul e as montanhas, o Rio não tem lugar que não se goste, a favela, é lindo ver a favela à noite parece um presépio, eu vejo a favela da Rocinha da minha casa e falo não é possível, até a favela no Rio é bonita e eu tenho licença poética pra falar do Rio, eu sou paulista, casada com baiano mas o Gil saiu da Bahia e veio morar no Rio, eu sei de São Paulo e vim morar no Rio então isso já é uma prova de amor Rio eu te amo muito, Rio eu te amo